Oi cara de boi, você gosta de estudar? Nossa, você tem uma pergunta muito boa Mas tem uma coisa que alegra a vida da gente na escola é Material escolar, pelo menos na minha vida sempre foi assim Eu sempre gostei muito do meu material escolar Eu cuidava dele assim ó, como se fosse um tesourinho Até o terceiro dia, depois já Por mais que eu tenha muita saudade da minha época de escola O que eu tenho mais saudade assim é quando eu faço um vídeo de material escolar pra vocês Eu tenho vontade de voltar a estudar, vontade de virar o DNI e voltar a estudar Acho que eu vou fazer uma faculdade, não Continuando Nesse vídeo vocês vão ter os melhores materiais escolares E não só material escolar, vai ter algumas dicas também Pra você conseguir organizar aquele seu tempo assim ó Tempo pra estudar, pra jogar videogame, fazer umas coisas legais Então se você tem tempo pra tudo isso Já tem tempo pra dar um joinha que bate nesse vídeo Não fez nem o sentido na verdade o que eu falei Qual que foi a ligação entre uma coisa e outra Eu sei que você tá dando um joinha aqui nesse vídeo agora Se inscreve no canal também se você não tá inscrito Pelo amor de Deus, olha esse botão aí ó, tá inscrito, tá inscrito, tá inscrito Vem fazer parte da sua galera Tive Kukalandia E vamos nessa Você é péssimo em se programar? Em cuidar dos seus horários e fazer todas essas coisas assim Calma também só, tamo junto Não mentira, isso não é motivo pra comemorar na verdade Então vamos resolver essa treta Pra você controlar o seu horário E saber exatamente de que hora, que hora Você tem que fazer alguma coisa E também criar uma decoração para o seu quarto Sua escrivaninha, etc, etc, etc Muito fofinha Você vai precisar de um relógio Eu tô usando esse relógio que eu paguei exatamente o 9 reais nele Relógio exílio do 9,9 Na verdade hoje em dia não existe mais nada do 9,9 né Fazer o quê? Porque ele é de plástico todo desmontável Então eu vou tirar aquele desenho dele Na verdade eu tentei tirar, né Consegui, a gente não conseguiu tanto Mas eu vou tirar os ponteiros e tudo mais Pra gente reorganizar essa decoração A minha ideia inicial era tirar o papel que tinha já no relógio E usar ele como molde pra fazer um outro círculo branco Pra recomeçar do zero os meus ponteiros Como eu não consegui fazer isso Eu tive que fazer meio que no olhômetro, né Fazer o quê? Então eu cortei um círculo meio grande E depois eu fui ajustando ali no círculo menor Botando ali dentro Dei uma apertadinha com a unha mesmo Não ficou aquela coisa mais reta do mundo Mas fazer o quê, né Não é todo relógio que a gente consegue fazer o que a gente planeja Então era o que tinha pra hoje Que não tem cão, caça com gato Essas paradas assim Nananananá Fui ajustando aos pouquinhos até ficar certinho Então eu encaixei ali E com a mesma técnica que eu usei pra fazer o círculo em volta Eu usei pra fazer a bolinha de dentro Então eu dei uma apertadinha ali, ó, com o dedo Pra marcar o círculo da bolinha onde vai os ponteiros E furei E aí com cola quente eu grudei tudo ali E agora a gente começa a construir o nosso relógio A primeira coisa que você vai precisar é de horas Então eu coloquei ali de 1 a 12, normal Igual um relógio normal Se você precisar de uma ajudinha Use uma régua ali pra você ter certeza Que os horários que você tá marcando são certos E agora com uma canetinha colorida Eu vou começar a marcar alguns intervalos de hora Então, por exemplo, ali Do meio dia e meio a uma e meia Eu vou separar pra fazer alguma coisa da minha vida Da uma e meia às três e meia Eu vou separar pra fazer outra coisa da minha vida E a mesma coisa Cada intervalo de horário significa Um compromisso que eu tenho na minha agenda E cada cor diferente é pra eu saber o que eu tenho que fazer Então ali eu separei as coisas básicas E depois que você pintar o seu relógio Do que você quiser Com as cores que você quiser Você remonta os ponteiros Dá uma olhadinha antes de desmontar Pra você conseguir remontar ele do jeitinho que tava Bom, o relógio tá pronto Mas e agora? O que que essas cores significam, né? Nem lembro mais Nem eu sei Significa dormir, dormir e dormir Pra dar um dito na minha agenda Eu peguei um porta-retrato também do 9-9 Bem baratinho E eu vou fazer a mesma coisa Em vez de botar uma foto ali Eu vou botar um pedaço de cartolina branca Ou folha sulfite Encaixei ali certinho Do tamanho que eu acho que encaixa E aí eu coloquei o papel E virei pra cima Pra eu saber certinho Onde eu tenho que escrever E eu fiz como se fosse um índice Um menuzinho ali Que significa minhas cores Então eu coloquei cada quadradinho das cores que eu usei E com uma canetinha preta Eu fui escrevendo ali, ó Então eu sei que o horário azul Onde estiver azul é o horário de fazer lição de casa O verde é videogame Quem nunca, né? O quarto é de arrumar a casa E o amarelo Comida! Na verdade eu tinha que ter botado Todo o meu relógio amarelo, né? Mas tudo bem E aí é a mesma coisa É só você encaixar o porta-retrato ali Fechar ele bonitinho E colocar do ladinho do seu relógio E agora eu vou customizar dois pitezinhos Um vai ser um porta-clip Ou porta-qualquer outra coisa que você queira E o outro vai ser um pendrive E eu vou fazer um abacaxi Coisinha mais linda e mais neném Podemos dizer que é uma homenagem A meus amigos Capitão Zeferino Que adoram abacaxi E são as pessoas abacaxi E eu sempre que eu penso em abacaxi Eu lembro deles Enfim Primeira coisa que eu vou precisar É de biscuit O biscuit é muito baratinho Vocês viram ali o preço Ele custa mais ou menos R$2,50 R$3,50 Por aí E vem um pacotinho já colorido Então eu vou fazer uma bolinha de biscuit Coloquei num prato untado com azeite Vou esticar a massinha o suficiente Pra eu conseguir encapar O meu pote de tic tac É isso aí mesmo Se você tá comendo um tic tac nesse momento Para! E não joga fora Guarda o potinho E aí eu vou encapando Devagarzinho Vai por partes assim ó Provavelmente você não vai conseguir Fazer uma bolinha inteira Que cubra Então você vai acrescentando Outras partes de biscuit ali Mas essa é uma parte Que você tem que fazer Com muito cuidado E muita tranquilidade Com muita calma Porque senão Vai ficar muito estranho Entendeu? Você tem que ter um ali ó Três horas de momento Pra você esticar essa massa bonitinha Depois que você esticar Eu peguei uma faca E comecei a fazer quadriculados Tac, tac, tac Tac, 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 tac Eu faço isso tanto Nas partes do lado Nas partes da frente Na parte de baixo E tudo mais E pra fazer a coroa do abacaxi Eu fiz uma bolinha verde Com biscuit também E fiz um quadradinho Com a faca E cada pedaço Esse quadradinho Eu puxei pra cima E fiz uma pontinha Fácil né? Tranquilão Encaixei isso daí Ali em cima Se você preferir Você pode colar Mas como ele tá bem molhadinho Ele vai grudar O pendrive Eu fiz basicamente Do mesmo jeito Fiz uma bolinha Estiquei a massinha E cobri o pendrive Essa é uma parte importante Que você tem que cuidar Pra não passar o biscuit Da parte que vai encaixar o pendrive Se você colocar muito biscuit pra frente Você não vai conseguir grudar Ele no seu computador Ou em qualquer coisa Que você queira conectar O seu pendrive E eu recomendo que Antes de secar a massinha Enquanto você tá modelando ainda Você plugar ali no computador E ver se ele não vai atrapalhar De grudar Encapei com o biscuit amarelo Fiz os quadradinhos Depois eu faço a coroinha Do mesmo jeito Que é como se fosse um conjuntinho Entendeu? Coloquei ali a coroa E essa é uma parte que assim Quanto mais calma você tiver Mais paciência você tiver Mais acabamento você vai conseguir Dar no seu abacaxi E mais bonito ele vai ficar E aí pra dar um detalhezinho Eu peguei tinta acrílica mesmo E fiz uma bolinha grande Duas bolinhas grandes Em cada um dos abacaxis Pra ser o olhinho E com o pincel pininho Eu fiz uns detalhes em branco Assim ó Pra ficar bem calaíinha Aí com o vermelhinho Eu fiz uma boquinha Mas aí você pode fazer carinha Ou você pode não fazer carinha Aí fica a sua escolha né Eu não gosto de carinhas Então não coloca carinha Mas se você gosta de carinha Você coloca carinha Entendeu? E aí é só você botar A tampinha do tic tac E guardar o que você quiser dentro E guardar um bilhão de arquivos E trabalhos Da escola Dentro do seu pendrive É Isso aqui é uma coisa muito fácil Como eu disse Que você ia ter que ter muita paciência Pra fazer a parte do pendrive Vida coisinha ali Isso aqui Nossa É sossegadíssimo Mas pra mim Já começou num desafio Porque eu sou a melhor pessoa do mundo Pra desenhar estrela Eu nunca vi cara Eu desenho qualquer coisa Mas falou de estrela Não vai Eu não sei o que acontece Então eu fiz tipo 300 bilhões de estrelas ali Quando eu consegui uma mais ou menos Eu recortei ela E coloquei em cima de um EVA Eu usei um EVA preto Desse com glitter Porque eu quero que fique bem bonitinho Você já vai entender O que eu tô fazendo Calma Em cima do EVA Eu grudei com fita Pra ele não se mexer Porque vai ser o meu molde E aí eu vou cortar a estrela Considerando que o EVA tá aí baixo Entendeu? Porque a estrela na verdade Eu não vou usar pra nada Só pra ser molde mesmo Terminei Tem uma estrela de EVA brilhosa E agora eu vou pegar Essa mesma estrela E vou colocar em cima De um EVA dourado Só que dessa parte Eu vou cortar a estrelinha Um pouquinho menor Então eu vou cortar Um pedacinho pra dentro Da estrela do molde que eu fiz Porque na hora que eu encaixar O dourado no preto Vai ficar assim ó Neném E aí você se repara Que eu já vou mostrar Como é que vai usar Mas antes eu vou mostrar Uma outra opção Um pouquinho mais neném E aí eu vou colar Com cola quente Uma estrela na outra E vou com o estilete Fazer dois cortinhos Um ali em cima E um ali embaixo Tem a estrela Que é fácil Pra quem sabe desenhar estrelas E tem esse aqui Que parece um pouco mais complicado Mas pra mim é mais fácil Eu peguei um EVA laranja E eu desenhei como se fosse Um cupcake Mas eu desenhei só A forma do cupcake Então eu fiz ele inteirinho Com um potinho embaixo E com a nuvenzinha em cima Entenderam? Que ele vai ser a parte de baixo E o potinho do meu cupcake E aí eu vou recortar Tudo isso Como eu fiz direto no EVA Eu não precisei de molde Porque eu vou usar Ele mesmo como molde E aí eu vou pegar Um outro EVA rosa neném Mas você vai usar As cores que você tiver Eu tô falando as cores Que eu tô usando Mas fica a seu critério E vou tirar o molde Só da parte de cima Aquela parte da cobertura Do cupcake E vou recortar Ali na parte de baixo Como tava reta Eu vou fazer Umas ondulaçõezinhas também Do mesmo jeito E eu vou encaixar ela Em cima do cupcake Ele não vai ficar certinho não Vai ficar um pouquinho menor Mas tudo bem É essa ideia mesmo A ideia é pegar um pouquinho Da bordinha do laranja De baixo E agora eu vou pegar Pedaços variados Assim de cores bem aleatórias De EVA ali Tipo retalhozinho De EVA que você tiver Na sua casa E eu vou cortar Quadradinhos Como se fossem granulados Vários granulados coloridos Pra colocar no cupcake Beleza Separa o granulado de lado E eu vou pegar um pedacinho Do EVA vermelho E vou fazer primeiro Uma bolinha Que não ficou meio uma bolinha Ficou meio um ovo E depois eu vou fazer Como se fosse uma bundinha Tá bom A parte de cima de um coração Acho que fica melhor Falando desse jeito Também vou pegar Uma tira de verde E vou encaixar nisso E vai ser uma TANAN Cereja Que vai ser o topo Do meu cupcake E agora é só começar A decoração Então com a cola quente Eu vou lá E grudo a parte cor-de-rosa Que é a cobertura Do cupcake Depois eu vou Com muito cuidado Pra não queimar meu dedo Se você tiver com medo Você pode usar Outro tipo de cola também Super bonder Ou super cola Que é a mesma coisa Enfim Pode usar outras colas Porque não precisa necessariamente Se a cola quente Só porque ela é mais fácil E seca mais rápido E eu vou colando ali Aleatoriamente Os meus granulados Depois disso É só você encaixar a cereja E tá praticamente pronto E agora Você vai fazer a mesma coisa Que você fez na estrela Vai fazer dois cortezinhos Na verdade Como o cupcake Que é um pouquinho maior Eu vou fazer três cortes Então um embaixo No meio E um em cima Embaixo da cereja E aí eu vou pegar um lápis Ou uma caneta E etc E eu vou encaixar Vou fazer um zigue-zague Primeiro eu começo Embaixo Depois em cima E depois eu coloco O lápis embaixo da cereja Ele vai ficar assim Um enfeite de lápis Muito simples E muito fácil Que você pode fazer Com o desenho que você quiser Lembra da estrela? Então A estrela também Eu fiz a mesma coisa E olha só que nenenzinhos Você pode ter uma coleção de lápis Cada um com desenho diferente Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança